Meu nome é Jonaína Rigonato, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade que se chama Campo Morão, sou bióloga, sou mestre em genética e depois eu fui para São Paulo e lá eu fiz doutorado em microbiologia. Depois do meu doutorado, eu comecei um estágio de pós-doutorado com micro-organismos marinhos. Recebeu um e-mail para a candidatura de um pós-doc na França ligado ao projeto Taraoceans. Esse projeto tem como finalidade estudar o ecossistema marinho como um todo. São mais de 210 locais que foram mostrados no mundo e abrangendo os diferentes organismos, desde vírus até peixes, até macro-organismos, organismos maiores. Quando eu cheguei no laboratório, no Genoscop, eu entrei no andar e eu vi a parte de todos os equipamentos que tinham disponíveis aqui para um cientista, uma sensação incrível. Eu falei, nossa, é demais. Quando eu cheguei aqui, toda a parte de manipulação de material biológico já tinha sido terminado. Desde então, a gente está trabalhando para entender agora quais são as respostas que a gente consegue obter a partir da análise desse material biológico. O meu papel, então, é tentar decifrar se realmente o aquecimento global pode causar alguma interferência na comunidade plantônica, nos organismos que vivem no oceano. Qual é a importância disso? Os oceanos, eles são responsáveis pela produção de aproximadamente 50% do oxigênio que a gente respira. E se houver alguma interferência na dinâmica da comunidade e dos organismos nos oceanos, isso vai afetar diretamente a população humana. A princípio, eu tinha um pouco de receio de vir para a França justamente pelo estereótipo que é vendido. Um estereótipo de um pouco mais fechado. Mas, desde o primeiro dia, eu fui super bem recepcionada. Sempre foram muito atenciosos comigo. Pacientes, no sentido de me ensinar o francês e tentar entender o que eu quero dizer em francês. Durante esse um ano e meio, todas as análises que eu venho realizando, eu já estou em fase final de conclusão, de análises. Então, será gerado um artigo científico que a gente vai encaminhar para algum jornal, alguma revista científica, para ser publicado e divulgado, principalmente para o meio científico, mas é aberto a qualquer pessoa. Eu tenho ainda aproximadamente oito meses de contrato e eu gostaria de estender um pouco mais e ficar um pouco mais aqui.